Vamos sim para minha vaqueirão Isso é Rubens da Bahia, no primeiro das cavalgadas Tchê, 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 menino Mandando um abraço especial Para o meu parceiro alemão Padaria Panimel E toda a equipe, aquele abraço É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo De um boico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgada é de verdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida E cavalgar me causa grande emoção E cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos nós de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote que é o loco carreira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombos de um bom cavalo De um burrico ou de um jumeiro Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgar é de verdade Cavalgar é terapia Cavalgar é amizade Cavalgar é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Cavalgar me causa grande emoção E cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos nós de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na praça No trote que a lula pro carreira Subindo, descendo, ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Alô meu parceiro Robson R.R.S.S.K Aquele abraço de Rubens da Bahia Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama Cair na brincadeira Pra toda vaquerama Cair na brincadeira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama Cair na brincadeira Pra toda vaquerama Cair na brincadeira Nasci vaqueiro Me criei nos tabuleiros Serra do Lobo Por lá que eu campeei É parte de tropa que encontre com chutro Bife cachaça, come festa e parreia É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu boi que tá nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu boi que tá nossa alegria Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira Portal de venda, minha farra e meu descanso Burral de lama, minha dor e meu lamento Tirado os outros, meu diploma eu sou formado Se eu disser que estou cansado é nada, é fingimento É no balanço da rede É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu boi que tá nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no balanço da rede É no balanço da rede Menina, eleita, cavalgada, feminina de poções, frutas rústicas e sistemáticas Um abraço de Rubens da Bahia Alô, põezinho do bar do Flamengo, prepara a cavalgada que nós estamos chegando aí Zé Rubens da Bahia, no clima das cavalgadas, menina E se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar, eu vou, eu vou E se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgada Já preparei o meu cavalo, ele tá todo arriado, hoje nós vamos cavalgar Bota de couro e chapéu, vigia papai do céu para nos abençoar E assim nós vamos pela estrada, a turma tá animada, o povo gosta de cavalgar Vamos embora minha gente, colocando Deus na frente para nos abençoar A festa tá animada, tem cerveja e carne assada, o povo não para de dançar Vamos brincar, vamos brincar com muita paz, cavalgada é bom demais Eu gosto de cavalgar e se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar, eu vou, eu vou E se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgar Já preparei o meu cavalo, ele tá todo arriado, hoje nós vamos cavalgar Bota de couro e chapéu, vigia papai do céu para nos abençoar E assim nós vamos pela estrada, a turma tá animada, o povo gosta de cavalgar Vamos embora minha gente, colocando Deus na frente para nos abençoar E a festa tá animada, tem cerveja e carne assada, o povo não para de dançar Vamos brincar, vamos brincar com muita paz, cavalgada é bom demais Eu gosto de cavalgar e se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar, eu vou, eu vou E se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgar e se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou cavalgar e dançar, eu vou, eu vou E se for pra cavalgada, pode me chamar que eu vou Vou comer água, dançar com a mulherada e da festa animada Eu gosto de cavalgada E essa música é de minha autoria que eu fiz pra todos vocês, minha vaqueramba Ô menino, isso é Rubens da Bahia, no clima das cavalgadas Vamos embora minha vaqueramba, isso é Rubens da Bahia, no clima das cavalgadas Alô, Guilherme do Penachinho News, que abraço meu parceiro Mineirinha me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei, mas o vaquer está a quebrar O meu burro tá selado, Edivan foi quem selou Atravesso o rio Aná, a pedido é meu amor Mineirinha eu vou embora, eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque, do outro lado também tem Atravesso o rio Aná, a fim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora, eu vou voltar sem mandar que ver Tire as pedras do caminho, mande varrer toda a estrada Deixe tudo bem limpinho, sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiá Tire as pedras do caminho, mande varrer toda a estrada Deixe tudo bem limpinho, sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiá Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Todos seus defeitos me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você nem quis saber, você subestimou E falou mal de mim, viu implicando assim, matando nosso amor E falou mal de mim, viu implicando assim, matando nosso amor E começou beber, e começou fumar e até se vendeu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Você não quis me ouvir, você nem quis saber, você subestimou E falou mal de mim, viu implicando assim, matando nosso amor E falou mal de mim, viu implicando assim, matando nosso amor E começou beber, e começou fumar e até se vendeu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, vai embora, não te quer ser objeto Oh, vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Aô, minha vaquerama, Serrubens da Bahia gravando em ritas cavalgadas Manda um abraço, coisa especial ao meu amigo Hugo aí do Balneário Bezerro Aquele abraço, meu parceiro Ô mulher, você é linda, és a mais linda das lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Só faz a paixão crescer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro Fico olhar seu corpo inteiro Em perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pros seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordarem For contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra ali terem meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és um encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi deusinha a natureza Quem te deu tanta beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da rei Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz pra sempre Alô da arte print Aquele abraço pro meu parceiro Naelson Tamo junto Alô boa nova divulgações Meu parceiro Hugo Aquele abraço Vem com o Rubens na Bahia Novinha Novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Ela me diz Sai pra lá Pé de cã Eu só saio de mil e cã Ela me diz Sai pra lá Pé de cã Eu só saio de mil e cã Novinha Você é tudo Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me diz Eu só saio De camaro amarelo Mas ela me diz Eu só saio De camaro amarelo Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dojirã Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dojirã Novinha Ai, se eu te pego Novinha Ai, se eu te pego Novinha Eu tenho Ângelo e vermelho E fama de pecador Novinha Eu tenho Ângelo e vermelho E fama de pecador Novinha Se eu te pegar Eu te dou Todo meu amor Novinha Se eu te pegar Eu te dou Todo meu amor Alô, cumpadre Fugêncio Aí na rádio Guarani FM Programa Hora do Véi Fugêncio Toca Rubens da Bahia Tamo junto Novinha Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dojirã Novinha Eu não tenho Land Rover Véi Nem Dojirã Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Eu tenho Ângelo e vermelho Fama de pecador Novinha Novinha Eu tenho Ângelo e vermelho E fama de pecador Novinha 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 Se eu te pegar Eu te dou Todo meu amor Novinha Novinha Se eu te pego Eu te dou Todo meu amor Alô Alô, divas do divino Um abraço pra todos vocês E o telefone para contato é 77981313458 Vamos embora minha vaquerama Serro Vez da Bahia No clima das cavalgadas Alô, bloco do Jefferson Almeida Um abraço Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu quero ver você Pagar dobrado Como eu fui magoado Eu vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho ditado Lutrou-se a pior Dei a volta por cima Mostrei como luto Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo Como você quer Agora é minha vez Vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu quero ver você Pagar dobrado Como eu fui magoado Eu vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho ditado Lutrou-se a pior Dei a volta por cima Mostrei como luto Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar, agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar, agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar, agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar E o telefone para contato é 77981313458 Vem com o Rubens da Bahia